Aí, logo o VWASH. É o VWASH? Olha. Mas é o VWASH. Nossa, que abalo. Ó, trader de elite, velho. Vai dar bigode isso aí, velho. Caramba. O VWASH é campeão europeu. Mato Grossense. Ai, meu Deus do céu. Eu não fiz nenhum gol, velho. Vamos fazer essa missão, então. Vamos fazer essa função. No jogo eu não me preocupo. Como não? É só naquele bagulho de aquecimento que eu não tô conseguindo. Nossa, ali é duro mesmo, viu? Ó. No jogo eu tô de boa. O que importa é o time, velho. Relaxa que eu vou buscar. Eu perdi, eu perdi, mas eu vou limpar. Vai, dormiu. Vai, vai. Vai, vai. Tá difícil, cara. Tá difícil, cara. Ué. Impedido. Pode levantar a bandeira. Não levantou. E ele quer mais, hein? Beleza? Olha aí. Tranquilidade. Beleza, hein? Tranquilidade, ó. Tranquilitar, tranquilitar. Nem eu, nem tu. Ai, ai, ai. Beleza. Beleza, guys. Meio garotinho. Passou, ó. Passou, tomou. Olha o bolão dele. Aí, aí. E aí, aí a assistência vai pro lixo, né? Aí a assistência vai pro lixo, ó lá. Relaxa, não é possível. Vem. Aperta aquele peida. Vai, 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 vai. Guys, você tá indo no ataque, velho. A voz da consciência aí, ó. Aí, ó. Pega isso. Tá achando que é festa? Não tenho mais fôlego. Cola alguém, cola alguém. Ué. Beleza, hein? Segundo pau, segundo pau, segundo pau. Segundo pau, que a cabeçada é forte. Mais um. Ai. Ué. Rapaz. Agora a bola passa na fogão. E agora pra voltar, hein? A boca tá indo e voltando, hein? Nossa. Que isso, hein? O samba ali, hein? E é o cho... Hum, goleirão. 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 Agora fez solto o gol do Cazé, hein? Não queria falar nada, não, hein? Errou meu, errou meu. Relaxa, time. Vamos, vamos, velho. Assim que é bom, velho. Começar a perder. Olha ele, velho. Os caras tomam um gol, o cara já dá uma zoada no meio de campo. Pai. Opa, e aí? Pegou, pegou. Porra, sem a minha falta eu não consigo. Eu não sei muito bem aqui. Olha, olha. Aqui vai meio... Opa. Calma, tem ainda. Vem de novo. Estão embaixo ali, ó. Tá clareado, ó. Vai em cima, Cazé. Espinoza marcou o que sabe. Ai. Pegou. Caraca, os caras têm um... Vamos cercar, galera. Vamos cercar. Beleza. Boa, Cazé. Vamos, guys. Ó. Meio, meio. Nossa, ela lá em cima. Foi mal. Beleza, Cazé. Ó. Tá aí pro Bolts. Tem mais no meio. Devolveu? Ai. Aqui é... Ai, valeu, velho. E o Romário no gol ali surpreendeu, cara. O jogado tá saindo, o jogado tá saindo. Aí, aí, aí adiantou demais. Aí. Sai do impedimento, BT. Corre. Corre, BT. Ó, ó. É pra tu, garotinho. Pênalti, 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 pênalti. E aí, é pênalti. E aí, é pênalti. Vamos apoiar, velho. Vamos te apoiar nesse pênalti. É garotinho, é garotinho. É garotinho, é mais mil aí, ó. É mais mil, ó. Ó, garotinho. É mais mil, hein, garotinho. Aí é garotinho, hein, garotinho. Aí, ó. Eu não espero nada mais, nada menos do que o que a gente vai ver, cara. Tão vendo a live, tô vendo a live. Nossa, cara. Rapaz, olha a tela aí, olha a tela aí, olha a tela. Olha, tranquila, acaba de... Não pode. Ah, é lastimável, cara. Alô, alô, central única aí, ó. Menos mil aí, ó. Vai ter que mandar, vai ter que mandar. Menos mil. Essas daí, ele que devia dar, né, velho? Ele que devia pagar, velho. Uma coisa, velho, um negócio absurdo desse aí. Tá pago mil, tá pago mil, tá pago mil. Bora, bora, bora. Vamos ganhar. É, e o placar? E o placar? É 25 que tá valendo, é 25. Vem de novo, vem de novo. Faz o gol, então. Faz aonde? Faz aonde? Não, é uma desunião aí, pô. Tá ficando desagradável o negócio. Ó, a Pocah, a Pocah. Segundo pau pra tu. Vai lá pro segundo pau, a Pocahão. Vai lá, na pontinha, na pontinha, ó. Ó, ó, aí. Ó, pimba. Amigão, olha a velô que o meu cara tá voltando aí. Ele tá vindo calmo. Ele vai chegar no segundo tempo, vai chegar. Beleza, cara. É ele. Nossa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Muito ruim perder pênalti, tô abalado, velho. É duro, né? Ainda mais desse jeito, essa... Você vai fazer dois, velho. Tranquilo. Ainda mais do jeito que você bateu, né? Ó, corre, garotinho. Pra tu. Vai lá, Boots, lá embaixo. Confia, BT. Seu jogo é bom. Meu pai amado, cara. Meu pai amado, velho. Caralho, é de sangrar as vistas, velho. Meu irmão. O VT4 tá pesando a galera. Eu não tenho cruzamento. Essa eu fui. Ué. Ventilou, ventilou. No pau! Capricha! Ai, que pecado. Relaxa que... Ó, morte ele, morte ele, morte ele, morte ele. Ué, calma. Calma, achei o meio lá. Isso. Bora, dá o tapa. Calma, calma, dá o tapa. Ai, garotinho. Tem que fazer. Ué, ué, ué. Tá em choque, o garotinho tá em choque, velho. Não, 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 bicho. Deu o carrinho, velho. Nem cliquei, nem encostei na bola. Putz, velho. Carrinho, né? Beleza. Beleza, ó o Chaves aí, ó. Vamos, mas de boa. A gente tá criando bola na trave e tudo. Vambora, velho. Cara, esse jogo tá foda, guys. Vamos lá. Ó, passou em cima. Lá no meio, pro Boltz. Coisa linda. Ai, ganhou. Ai. É nossa. Bela, velho. Beleza, garotinho. Ó. Bela, Cazé. Vai, passou. Vai embora, Gal. Se pisar, tem no meio. Então eu pisei. Então tá aí. Ué. Aí você ia recuar pro goleiro. Não é errado, velho. Eu queria dominar, já vou bater. Vai embora, Boltz. Um, dois. Tem eu. Se pisar em mim, eu chuto, velho. Pisa. Vamos pegar. Ah. Ué. Ah, Oscar. Aí, é nóis, é nóis. Pressiona, pressiona. É, é, que é isso? Bora, Pocão. Dá pro combate. Dá pro combate. Que é isso? Não tem falta, não? Virou UFC, hein? Tô pegando, tô pegando. Que é isso? Eu tô voltando aqui que eu tô vendo que não tem gente com muito gás, não, velho. Nossa Senhora. Eu não tive muito o resto que fazer ali, não. Meu amigo. Ah, Jacoração. É, friso, friso, friso. Os caras tão pró na marcação ali, mas vamos lá. Não, velho. Boa, 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 boa. Vamos tocar mais a bola. Aí, no meio, no meio. Clareou a Pocão. Não precisa ligar tanto, não. Foi mal. Achei que eu não ia conseguir, velho. Ó, lá em cima, Cazé. Fizeram linha de impedimento. Só jogar. Ó, então toma. Coisa linda. Coisa linda. É teu. É teu, garoto. Meu pai amado. Porra, velho. Vai fechar demais. Segundo tempo vai ser nosso. 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 Atacante. Fica difícil. Ô, BT, é aquele negócio, velho. Se ajudar, se ajudar, né? É. Chegamos mais que os caras, galera. É, a partida já tá dura, BT. É só chutar, velho. Vai dar bom, vai dar bom. Ô, BT, o pessoal da Cufa tá me ligando aqui, hein? Exato. Calma, calma. Bora. O almoço tá chegando. Rapaz. Tira o BT treinador. Não esquece o comentário do chat. Ó, tava estranho. Tava estranho aquele primeiro jogo. BT é isso aí que vocês estão vendo agora. Aquele primeiro jogo foi estranho, velho. É muita criticância também, né? Aquilo ali era todo contratado, Bolts. Não, é, velho. Vamos embora. BT, eu acredito, velho, que você vai ser o nome desse jogo. Valeu, valeu. Olha a confiança que faltava. Porra, eu botei uma na trave, velho. Vou botar aí, tristeza, velho. E aquele penalti? É, moço, moço. O cara, com certeza, ele sabia que você ia dar uma cavadinha, né, velho? Nossa, o seu boneco fede a cavadinha, velho. Olha, eu tô buscando, ó. Ai, tá bom, tá bom. Bora, 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 bora. Oi, oi, aí você leu ele? Pô, mas eu li, mas eu leio errado. Tem pedido, tem pedido, tem pedido. Já subiu a bandeira. Aí. Galera, vamos tocar mais essa bola? Tocar mais, tocar mais. Tocando, eles estão fazendo linha de impedimento. Tem baixo. Então vai, então vai. Escapa, garotinho. Toma. Vem de novo. Beleza. Ó, Botalha, é pra tu. Olha o Apocão, chega dando. É isso, Apocão. Boa tentativa, Apocão. É isso, Apocão. Segundo pau, hein. Segundo pau, lá, ó. Foi em primeiro. Ó, segundo, 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 ó. Ó, é com curva. Olha aí, tá perigoso. Olha aí. Mais um, mais um. Lá em cima, lá em cima. Ai. Hum. Nossa. Beleza. Boa, velho. Meio joga. Garotinho, sai do impedimento. Boltz, passa, passa, Botz. Passa, Boltz. Preferi o meio. É, nossa. Aí. Paca. Ah, velho. Os caras tão retrancados, velho. Tá difícil, esse autoblock aí. É difícil, velho. E o amigo, e os caras querem mais, viu? Esse grito do impedimento do nada aí foi sacanagem. E os caras querem mais, viu? Nossa. Beleza? Que isso? Ó. Você afobar, você afobar agora. Que domínio é esse, bonequinho? Tá brincando. Eu tô, ó. Eles vão errar também, eles vão errar também, velho. Eles vão errar também. Ô, garotinho, você tá voltando marcar, tá desesperado, velho. O BT, ele tá de volante já, velho. Bateu o desespero, velho. Calma, vamos tocar, sem ligar, sem ligar rápido. Calma. Chama no volantão. Passei, Cazé, na mesma. Nossa. Galera, tem que ter a oportunidade de tocar a bola pra trás, velho. Pro jogo abrir, velho. Ó, é aqui, ó. Vai em cima, apocão. Meu Deus. Beleza. Beleza, é porque teu jogador é pesado mesmo, velho. Às vezes é foda, velho. Beleza, garotinho, um, dois. Que bolão. Olha, gente, eu não vou fazer, papai. Eu tô falando, né? Esse jogo é pra ser assim, guys. Um pensamento positivo. Bora, bora, bora. É o que deu certo. É o toquezinho. Vai e vai aparecer outra escapada, velho. Esse jogo é pra ser um drama. Nem lembra. Esquece essa jogada, senão traumatiza. Bora, bora. Busca, busca. Ué. Caralho. Parece que vai pegar e não... Ó, tô mordendo. Mordi aí. Ah, velho. É mentira. É, tinha. Tem que acreditar comigo, apocão. Tem que sonhar comigo. Não, tá maripo. O que é isso? Então toma essa contuvelada. Então toma essa contuvelada. Isso aqui é... Porra, mano. Calma. Caralho, é sul-americana. Você viu? O cara falou da escaleta na tenda. Tá bom. Beleza. Vambora. Vamos botar o triângulo. Vamos botar o triângulo. Fica tranquilo. O jogo vai abrir. Ó. Faz um... Ah, era pra bater um pouquinho. É, eu ia bater, mas aí eu vi os dois. Pedido. Pedido. Tá impedido não, velho. Ué. Nossa. Tá aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ô meio, ô meio livre, ô gal livre. Beleza. Bora, vambora, vambora. Tá no Boltz. Beleza. Boltalha, tem dois no meio. Nem pensa, Boltz. Só dá aqui que eu dou no gal. Tá no gal, né? Tá aí, porra. Tá aí, garotinho. Tá aí, garotinho. É isso. É isso. Porra, mas tem que acreditar. É isso. E dá pra virar. E dá pra virar. Porque não tem prorrogação, não. Ah, fala dele. Mais mil, hein? Mais mil. Já perdi as contas. É o quarto gol. O quarto gol do BT. E o pênalti que eu errei, eu dei mil também. Ó. Ó, tô passando. Ah, tô impedido. Hum. Cara, marca bem, pô. Beleza. Meio. Meioca. Que bolão, hein? Que bolão. Que bolão. Pelo amor de Deus. Vem, vem aqui atrás. Vem aqui atrás, tem. Como é que tá morto já? Tá bom, tá bom. Tá bom. Vambora. Foi nada, foi nada. Foi nada. Foi nada, professor. Sentiu contato. Pega. Pegou, pegou. Beleza. Ó, garotinho. Vou passar o cor mais que ele. Olha que merda. É, é isso que eu pensei, velho. Tinha três, velho. O único que tava bom era ele embaixo. Calma, BT. Vamos lá. Calma, galera. Só cerca. Sim. Isso, apocão. Ó. Beleza, beleza, casa. É nossa essa bola, professor. Ele vai dar escanteio. Ele vai dar escanteio. Ele vai dar escanteio. Ele quer perder. Ele quer que a gente perca, velho. Que isso? Nossa, tira isso. Ó, passou no meio. Passou no meio, Botalha. Ó, garotinho, lança aí. Vai, legal. Ah, que fosta. Vai, de novo, de novo. Tá bom, tá bom. Fui. Beleza. Ah, eu tentei passar pro apocão rápido. Tô tentando. Meu boneco é pequeno. Eles vão errar, velho. Beleza. Mas aí eu tomo a bola, a bola sobra com o mesmo cara. Boa, vamos, guys. Tamo aí, tamo aí. Tem cinco minutos, cinco minutos. Respira. Bora, é uma jogada com calma tocando. Beleza. Beleza. Botalha, eu vou puxar a marcação lá em cima. Aí. Garotinho, pra tu, que eu confio. Ai. Ah, galera, agora complicou pra pôcão ali. Relaxa, só cerca, só cerca. Se der pra alguém voltar nessa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pode. Que diabalo. Que diabalo. Todo mundo no chão, velho. Dá pra empatar, né? Dá pra empatar, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos acreditar, não. Vamos tocar essa bola, porra. Vamos, vamos. Então toca. Ó, ó. Mas também não é fogueira. Vem. Com calma. Calma no meio. Acabou a enjuição. Beleza. Lá em cima. Vai que dá, vai que dá. Lá em cima. De novo. Chuta, porcão. Chuta. Chuta. Mentira. Pocão, que pecado, cara. Que pecado. Vem, vem, vem. Que pecado, Pocão. Vem, vem, vem. Essa bola merecia, velho. Que pecado, cara. Que pecado. Essa é que eu venho. Nossa. Faltou o pênalti, né? Faltou o pênalti aí, velho. Não queria dizer nada, velho. Mas faltou o pênalti, velho. Ó o domínio, o domínio. Mais posse, mais finalização. Rapaziada. Vocês estavam de branco, né? Tava, tava, tava. Novo uniforme. Tava. Então, parabéns, parabéns. 25, cara. É isso. É isso. Não, e ó. Pra não desmerecer, o jogo que valia 25, os cara quitaram, velho. Não foi? É verdade. O jogo dos 25, os cara quitaram. Era isso que tá falando, então. Então, a gente precisa agilizar pra ir pro 1.6 aí, pra fechar o nosso dia do BBR Day. Maravilha. Então, vamos lá. Então, é. Só pra fechar a conta aqui. Ficou. 4K de gols do BT, 2K do Gal, 2K do Casimiro. Isso aí. E um do pênalti que eu errei, eu vou dar 1K. E o 1K do pênalti perdido do BT. Ó, isso. Fechamos o 5K aqui. Mais 25K pela vitória que os cara quitaram, certo? Vocês vencem. Vocês estavam ganhando de 1x0. Os cara quitaram, era a partida que tava valendo, mas a partida que malia ali, 25K. Então, fechamos aqui essa sessão.